Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. As discussões sobre a reforma da Previdência entre o governo e o Congresso continuam. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes com o João Pedro Neto, que tem as informações ao vivo para a gente. Oi, JP, mais uma vez. Oi, Leandro, é isso mesmo. A reforma da Previdência é o tema de uma reunião que está acontecendo agora aqui no Palácio do Planalto, que tem a participação do presidente Michel Temer, do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e de senadores e líderes da base aliada do governo no Congresso Nacional. Essa reunião começou pouco depois das 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Ela segue acontecendo. A expectativa por aqui é que alguns dos presentes a essa reunião falem com os jornalistas aqui no Palácio do Planalto. A gente, inclusive, já vê uma boa movimentação por aqui. Ontem, inclusive, Leandro, o presidente Michel Temer fez uma declaração, ele fez um anúncio importante com relação à reforma da Previdência. Segundo o presidente Michel Temer, a reforma que tramita no Congresso Nacional com relação aos servidores públicos não vai abranger os servidores dos estados nem dos municípios e também os sistemas previdenciários locais. Segundo o presidente Michel Temer, a reforma, então, com relação aos servidores públicos, ela vai envolver apenas aqueles da esfera federal. Vamos ouvir um trecho do que o presidente falou nesse anúncio feito ontem à noite aqui no Palácio do Planalto. Surgiu com grande força a ideia de que nós deveríamos obedecer a autonomia dos estados, portanto, fortalecer o princípio federativo e, assim sendo, fazer a reforma da Previdência apenas referentemente aos servidores federais, ficando por conta dos estados e, naturalmente, dos municípios, que têm também seus sistemas previdenciários, a edição de normas relativas a essa matéria. Devo dizer até que vários estados, tenho ciência disto, já providenciaram a sua reformulação previdenciária e seria, digamos assim, uma relativa invasão de competência que nós não queremos, neste momento, levar adiante, portanto, disciplinando, repito, a Previdência apenas para servidores federais. A prévia da inflação em março é a menor para o mês desde 2009. O índice divulgado hoje pelo IBGE registrou variação de 0,15%, bem abaixo da registrada em fevereiro, que foi de 0,54%. Desde 2009, quando o índice foi de 0,11%, não havia registro de resultado mais baixo para meses de março. O Ministério da Agricultura e a Polícia Federal divulgaram notas sobre a Operação Carne Fraca. Eles afirmam que a reunião desta terça-feira entre o secretário executivo do Ministério e o Diretor-Geral da Polícia Federal teve como objetivo fortalecer a relação entre as instituições e reafirmar o compromisso em esclarecer os fatos investigados. A nota também informa que a operação deflagrada na última sexta-feira tem como foco a eventual prática de crimes de corrupção por agentes públicos. Ainda de acordo com a nota, desvios na conduta profissional de alguns servidores não representam um mau funcionamento generalizado do sistema sanitário brasileiro. O Ministério da Agricultura e a Polícia Federal reafirmam que a inspeção federal garante a qualidade dos produtos ao consumidor brasileiro e que o sistema já foi auditado por vários países que também atestaram a qualidade do nosso produto. E hoje é o Dia Mundial da Água. Este ano, a Lei das Águas no Brasil completa 20 anos. Para discutir a gestão dos recursos hídricos, o Ministério do Meio Ambiente promove um encontro aqui em Brasília. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, destacou as ações do governo para garantir o acesso à água. O programa Água Doce atende prioritariamente as populações de baixa renda em comunidades difusas do semiárido, visando o acesso à água de boa qualidade para o consumo humano. Estão sendo investidos mais de 250 milhões de reais para a implantação de 1.345 sistemas de dessalinização nos nove estados do Nordeste e em Minas Gerais. Temos reforço a esse programa, que já existia e estava parado. Nós reativamos esse programa e pretendemos ampliar o seu alcance. E nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!